Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, estão prontos para mais uma videoaula? Já se espertaram? Já olharam o dia, o sol, o tempo, como está hoje? Não? Pois levante e vá até a janela da sua casa para observar como está o tempo. Quando eu saí da minha casa para vir aqui gravar esta videoaula, estava ensolarado. Mas e agora? Quando você está assistindo neste momento, como está o tempo? Me diga. Está ensolarado, nublado ou chuvoso? Hum, muito bem! É maravilhoso quando nós acordamos, quando nós estamos durante o dia e nós observamos as maravilhas que Deus nos deu. O céu, o sol, a natureza, tá certo? E aí, são tantas coisas boas que Deus nos dá que nós temos que agradecer, não é mesmo? Então, vamos fazer a nossa oração? Junta as mãozinhas assim e fala comigo. Querido Papai do Céu, eu te agradeço por mais este dia e por ter tantas pessoas que me amam ao meu redor. A minha família, os meus amigos, eu te agradeço também pelo pão de cada dia e peço proteção para todas as pessoas do mundo. Amém! Um beijo, Papai do Céu! E aí, eu quero convidar você para cantar e dançar uma música bem legal comigo. Essa música fala sobre o quanto o Espírito de Deus nos anima, nos deixa leve, nos deixa bem, o quanto as coisas de Deus são maravilhosas. Vamos lá dançar comigo? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como rei Davi Olha só, viram? Quando o Espírito de Deus fica pertinho da gente, tudo de bom acontece. E aí nós precisamos sempre fazer a nossa oração para nos sentir mais próximas de Deus, do Papai do Céu. Tá certo? Então, agora nós estamos preparados para iniciar a nossa aula, que hoje será sobre um conteúdo da disciplina de matemática. Nós iremos rever os números. Olha que fácil, não é mesmo? Mas nós vamos ver os números do 1 até o 60. São muitos números que vocês já conhecem e eu quero saber quem aí está afiado também nas famílias dos números. Tá bom? Olha só, e eu trouxe um bichinho para mostrar os números para vocês hoje. Vários bichinhos como estes, vocês já estão vendo aqui? São minhocas? São centopeias que no corpinho delas trazem os números. Olha só! Mas antes de nós iniciarmos a nossa contagem, eu quero convidar você para cantar a música delas, para acolher as minhoquinhas dos numerais. Tá certo? Então vamos cantar e fazer o movimento com as mãozinhas que a música pede. Tá certo? Olha só! Então as minhoquinhas que fazem a ginastiquinha que nós vimos na música vieram aqui para nos mostrar os numerais. Como eu já falei, nós vamos rever os números de 1 a 60. São muitos, então vamos prestar bem atenção, tá certo? Nós iniciamos do número 1. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deixa eu levantar ela aqui para que vocês possam visualizar melhor os números. Olha só! Bom, nós iniciamos sempre do número 1 e aí vai crescendo, vão crescendo até os demais números. Nesta nós vimos os números do 1 ao 10. Depois do 10, nós iniciaremos a família do 1. O 1 vem na frente e ele vai se acompanhar dos demais números para formar a família do 1. Olha só! A família do 1 é formada por estes numerais. Vamos falar juntos? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos visualizar a família do 1, vamos visualizar a família do 1. Esta trouxe a família do 1, que vai do 11 até o 20. Agora, vamos visualizar a família do 2. Outra minhoca do 2, outra minhoca, trouxe a família do 2 para nos mostrar. Olha só! Na família do 2, vocês lembram que o número 2 vem na frente, não é? Olha só! Vamos falar juntos? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Olha só! Olha só! Então, agora, vai iniciar a família do 3, onde ele vem na frente. Vamos conhecer ela também, mas vamos visualizar antes a família que esta minhoca nos trouxe. Olha só! Os números do 21 ao 30. Vamos agora para a próxima minhoquinha, que nos trouxe a família do 30. Olha só! Nossa! São muitos números que você já conhece, não é mesmo? Então, vamos lá para a família do 3, que se iniciou no 30. Então, a gente continua aqui. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Já vamos iniciar a família do 4, onde o 4 vem na frente, não é mesmo? Então, agora, vamos para mais uma minhoquinha, que nos trouxe a família do 4. Olha só! O 4 vai na frente, não é mesmo? Nesta família, nós paramos no 40. Então, continuamos aqui. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Olha só! Vamos iniciar a família do 5. Estamos chegando já no final dos nossos números, da nossa contagem de hoje. Olha só! Deixa eu levantar para que vocês possam visualizar esta família. E agora, vamos para a família do 5. A última minhoquinha chegou! Olha só! Aqui! A família onde o 5 vem na frente, não é mesmo? Paramos no 50. Então, vamos continuar no 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56, 57, 58, 59 e 60. Olha só! Chegamos ao 60, que é onde se inicia a família dos 6. Deixa eu levantar para que vocês possam ver melhor. Olha só! Então, crianças, cada número tem a sua família. E aí, hoje nós revisamos sobre os números do 1 até o 60. Olha só! Quantos números vocês já conhecem, não é mesmo? Sabia que vocês podem fazer em casa bichinhos como este, com uma minhoquinha, para que vocês possam fazer a contagem e o treino dos números. Podem fazer o desenho de bolinhas e depois irem contando. O desenho de algo que vocês gostem, um brinquedo, flores, corações. E aí, o seu orientador pode lhe ajudar nesta contagem, tá certo? Então, vamos para o nosso próximo conteúdo da aula de hoje, que será sobre uma letrinha. Que letra será esta? Ah, é a letrinha H. Esta letra é diferente, vocês lembram? Por que que ela é diferente? Estão vendo ela aqui? Será-se a escrita dela que é diferente? Também, não é? Ela tem uma escrita cheia de curvinha. Mas, o que é mais de diferente que temos na letra H? Vocês lembram que ela é uma letra muda? Ela não tem som, a letra H. Ela levou um susto tão grande que ficou sem som. Isso mesmo. E aí, o som das sílabas da letra H são o som da vogal que está pertinho dela. Para nós formarmos o grupo silábico de uma consoante, nós juntamos a consoante com as vogais. Lembram, não é? E cada consoante tem o seu som. Mas, a letra H não possui. Então, vamos ver o som que as sílabas da letra H fazem. Olha só. A primeira sílaba da letra H. Como fica o som? Vocês lembram? Fica apenas o som da vogal que está do lado do H, que é o A. Vamos falar juntos? Olha só uma palavra com a sílaba A. Olha só aquele instrumento musical. Uma harpa. Muito bem. Vamos ver a próxima sílaba da letra H que nós temos aqui. O H juntinho do E. O som que nós ouviremos é da vogal E. Então, a sílaba fica E. Olha que fácil. É de... Olha só a palavra que temos aqui com a sílaba E. É de... Herói. Olha só. Vamos para a próxima sílaba. Ah! A próxima sílaba... O H está juntinho da vogal I. Então, formamos a sílaba I. I. I de... Olha que palavra grande. I de... I... 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 E agora temos mais as duas sílabas com a consoante H. O H juntinho do O que fica O. O de que palavra? Pensem aí. Hmm... Olha só. O de... I... 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 O O de hospital. E a última sílaba é esta aqui. O H está juntinho da vogal U. Como fica? U. Olha que fácil. Vamos pensar em uma palavra com a sílaba U? Olha só. U de humor. Olha que legal. Então, nós vimos que as sílabas da letra H têm o som da vogal que está pertinho dela, não é? Olha só. Não podemos esquecer deste detalhe importante. Que a letra H é uma consoante muda. Tudo bem? Então, crianças, na nossa aula de hoje, nós revisamos sobre os numerais. E revisamos também sobre o grupo silábico da letra H. Peguem o livrinho de vocês. Desenhando a escrita na página 63. Para que vocês possam fazer o treino de escrita do grupo silábico da letra H. Tá certo? Na forma cursiva maiúscula e minúscula. E depois, consultem na agenda as páginas da tarefinha de casa. Tudo bem? Então, crianças, um beijo grande. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.